Essa é uma homenagem que eu estou fazendo para o querido Zé Capagójo Eu quero é presentear a minha linda doncela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma fachavarela cravada com o nome dela Vou mandar de pintura aonde? Mas eu quero é presentear a minha linda doncela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma fachavarela cravada com o nome dela Vou mandar de pintura na entrada da favela Vou comprar uma fachavarela cravada com o nome dela Vou mandar de pintura na entrada da favela Eu vou comprar uma fachavarela cravada com o nome dela Vou mandar de pintura na entrada da favela Brincadeira, brincadeira, brincadeira tem hora Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira e nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira, onde a paz se deitou Chamo você, demora, brincadeira tem hora, eu quero rir Você chora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora, meu coração em Deus, amém Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó, flor Vinhas tal desilutida, mal sucedida, ter um falso amor Dei afeto e carinho, como retribuição Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão, me deste, ó, flor Me enanei redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Foi meu mal E agora, e agora Uma dor e paixão me demora A alegria partiu, foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho curto a minha dor E agora Uma dor e paixão me demora A alegria partiu E foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho curto a minha dor Sozinho curto a minha dor Sozinho curto a minha dor Ora vamos dançar no cachorro Saró, achou, russanaba Tomar meu filho, que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Como assim, como eu Mary O que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Vem pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não traio e nem troco minha patua Vem pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não traio e nem troco minha patua Eu não sei se ela fez, fez disso, macuma ou coisa assim Eu só sei que tô bem com ela e dá melhor pra mim Eu deixei de ser pedidora, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em custo, sou bem visto por todo mundo Eu deixei de ser pedidora, eu deixei de ser vagabundo Eu amei minha fé em custo, sou bem visto por todo mundo Mas sustenta a tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora, minha alma que chora Minha alma que chora, fica vendo o meu fim Desde o meu coração, a sua moradia Já é demais o meu pedal Quero mostrar aquela vida de alegria Quero de novo sambar Lá, 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 Samba